A gente começa o primeiro MG Record de 2023 com a notícia da prisão de um homem numa rodovia federal e em cima de uma ponte, a do bairro São Raimundo, na BR-116, em Governador Valadares. Contra um investigado de 42 anos, haviam mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio cometido no ano de 2019, no Rio de Janeiro. Ele foi preso numa blitz da polícia militar e estava dentro de um carro. Foram quase 2 mil quilômetros viajando até ser parado aqui na região leste. Ele voltava para o estado fluminense. Segundo as investigações, ele teria matado um homem por causa de som alto. E uma curiosidade nesse caso, o homem dirigia o carro com o som nas alturas. O sargento da PM Messias Fiorini gravou um vídeo. Durante o patrulhamento, recebemos informações que o indivíduo Gustavo Paraíba estava passando pela cidade, sentindo ao Rio de Janeiro. Esse indivíduo estaria com vontade de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Contamos operação na ponte do Vila Eza e conseguimos êxito na guardagem do condutor. No veículo não havia nada de ilícito, porém foi constatado uma da divisão de sabor do vídeo.